Uma ótima noite para você aí de casa, está no ar o Aparecida Debate para que você se informe e forme a sua opinião. Para quem acompanha o noticiário político-econômico já está acostumado, mas quem não tem esse costume, talvez não tenha ouvido falar no termo Mercosul. Afinal, você sabe o que significa? É o Mercado Comum do Sul. Um bloco econômico formado pelo Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, além de outros países associados e observadores. Foi criado oficialmente em 1991, com a finalidade de aumentar a oferta de emprego e renda, melhorar a produtividade e intensificar as relações econômicas entre os países que fazem parte dele. É muito parecido com outros blocos no mundo. De diferente, apresenta características próprias da região sul-americana. Bem, esse é o tema do Aparecida Debate de hoje. E para nos ajudar, os nossos convidados para o programa desta terça são, aqui em nossos estúdios, o Edson, querido, economista, tem mestrado em Economia do Trabalho e da Tecnologia pela Pontifícia Universidade Católica, a PUC de São Paulo, doutorado em Engenharia Aeronáutica e Mecânica e pós-doutorado em Gestão da Inovação Tecnológica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA. Também é coordenador do programa de pós-graduação estrito e lato-senso e pesquisador da Universidade de Taubaté, que fica aqui no interior de São Paulo. Então, agradeço pela presença aqui. Boa noite, seja bem-vindo aqui ao Aparecida Debate, professor. Obrigado, boa noite a todos. Também conosco pela internet, está aparecendo aqui, a Bárbara Neves, pesquisadora do programa de pós-graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas, da Unesp, Universidade Estadual Paulista, Unicamp, Universidade de Campinas e PUC de São Paulo. É estudiosa sobre a infraestrutura regional na América do Sul, integrante do Observatório do Regionalismo. Tudo bem, Bárbara? Boa noite para você, bem-vinda também aqui ao Aparecida Debate. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. E olha que a gente tem uma missão e tanto hoje aqui no Aparecida Debate para a gente poder esclarecer o que significa, como funciona e o objetivo do Mercosul. Bem, vamos lá, apenas corrigindo, né, professor? A Venezuela está suspensa, foi citada como país membro do Mercosul, mas está temporariamente ou definitivamente? Como é que está essa história da Venezuela? Vamos começar por aí. É, a primeira a citar, ela está suspensa. Essa suspensão a gente entende como temporária. Um dos principais requisitos para um país ser membro do Mercosul é estar livre no Estado Democrático de Direito. E essa situação da Venezuela, naquela oportunidade, os países entenderam, né, a chancelaria dos outros quatro países que não estava acontecendo isso. Por isso, ela foi suspensa em 2016 e ratificada no Tratado de Ushuaia em 2017. A gente ouviu aí, Bárbara, vou perguntar para você e também passo a palavra ao professor, Países Membros Associados e Observadores. Qual a diferença entre eles aí, integrantes do Mercosul? Bom, os países membros do Mercosul são os países que assinaram o tratado e têm que cumprir com aquilo que eles diz respeito. Então, eles têm que cumprir com a redução das tarifas e assim como, no caso do Mercosul, com a tarifa externa comum, que foi mencionada no vídeo, né, essa tarifa de exportação que é a mesma para todos os países em relação a outros estados que não façam parte do bloco. Já os países associados são aqueles países que aderem parcialmente a esse tratado, eles têm benefícios para comercializar com os países do Mercosul, mas eles não aderem a essa tarifa externa. Então, eles não fazem parte do acordo como um todo. E os países observadores, eles estão ali acompanhando a evolução do bloco para no futuro, se eles quiserem, se eles perceberem que há vantagens de entrar no Mercosul, né, aderirem, seja como um membro associado ou como um membro, parte do Mercosul, né. Então, são esses três tipos de membros que a gente tem dentro do bloco. Bem, professor, pois não, pode acrescentar, fica à vontade. Complementando os dois países que são observadores, é o México e a Nova Zelândia. Sim. E também, só acrescentando na fala da professora Bárbara, a Bolívia já pediu o ingresso no Mercosul, está em trâmite desde... Para ser de associado para membro. Para membro, exatamente. E essa é uma condição, então, que já foi aprovada no bloco. Me corrija, Bárbara, se eu estiver errado. Porém, tem que passar pelo parlamento dos quatro países signatários do acordo. E aí, dois parlamentos, eles, um votou não, o outro ficou, né, vamos dizer assim, um pouco na linha tênue aí entre o sim e o não. Em função disso, continua o trâmite de ingresso da Bolívia. Na prática, a grande diferença é que um país membro tem o poder de decisão, o que não tem o associado e o observador. Seria basicamente isso. Não, tem direito a voto nas pautas que o bloco adota num comum acordo. Sim. O associado, ele tem os benefícios, como a Bárbara setou, porém, ele não vota. Certo. Ele não vota nas decisões, ele não define a pauta. Por isso que o importante seria que os demais países também pedissem o trâmite, né. Havia, no início aí de 2018, se não me falha a memória, um convite ao Chile para entrar, vamos dizer, com pedido para participar efetivamente, mas isso, até onde eu me lembro, não aconteceu. Vamos explicar, então, como é que funciona o mercado com o Mundo Sul, o Mercosul, professor. Depois eu quero ouvir a Bárbara também. Bom, hoje o Mercosul, né, ele tem três pilares, né. O econômico, o social e a cidadania. Então, o bloco, dentro desses três pilares, ele deveria estar adotando políticas públicas, né, para uma educação de qualidade, para uma saúde digna e erradicação da pobreza, de maneira geral, no contexto do bloco. Entretanto, isso, de fato, não aconteceu, né. Inclusive, o Mercosul, ele não é verdadeiramente um mercado comum. Ele é uma união aduaneira, como ele opera hoje. Por quê? Porque nós deveríamos ter uma zona de livre comércio. Nós não temos essa zona de livre comércio. Nós temos, né, adotamos, assim, uma pauta igual, né, tanto de tarifas internas como externas, para uma cesta de produtos, mas não como uma zona de livre comércio. E isso cria algumas dificuldades também, né. E países também, que são signatários do acordo, né, têm divergências econômicas, políticas e sociais entre eles. E isso aí dificulta também uma integração mais sólida. Porque o mercado comum, ele tem que ter uma integração sólida, do ponto de vista econômico, social, do ponto de vista de cidadania. Então, eu diria, é importante nós estarmos no mercado, mas a gente tem que deixar claro, né, que ainda faltam novos passos, novas iniciativas dos governos signatários do acordo, para efetivamente a gente ter um mercado comunsco. Bárbara, você diria que ficou muito na parte da economia, não expandiu para o social, nem para a questão da cidadania? Hoje, porque a gente não vê uma atuação a não ser dessa questão de tarifa do Mercosul, né? É, que a grande questão, né, e aí, claro, a gente pode citar aqui os inúmeros órgãos, decisórios, executivos, que formam parte, né, do funcionamento do Mercosul, de que a grande pauta de discussão, de decisão dos países, quando sentam à mesa, né, para discutir essas tarifas, essas barreiras não tarifárias, barreiras tarifárias, até mesmo a tarifa externa comum, é a questão comercial, né? Esse é o objetivo inicial e continua sendo o objetivo central do Mercosul, que é a questão do comércio. Mas existem outras pautas, né, como o professor Edson mencionou, o Mercosul trabalha com a questão da cidadania e a questão social, e que a gente pode, de fato, ver no nosso dia a dia e entender que o Mercosul atua para além do comércio, mas são questões mais pontuais. Um exemplo, né, que eu posso trazer para vocês, o Mercosul, ele tem dentro dele um fundo de convergência estrutural. O que é isso? O Mercosul, ele é um país, ele é um, perdão, ele é um bloco, né, econômico com países muito assimétricos entre si. Então, o Brasil tem um PIB mais de 70 vezes maior que o do Paraguai, por exemplo, né? Então, as dificuldades que o Brasil tem são diferentes das dificuldades que o Paraguai tem ou que o Uruguai tem. E com isso, se criou esse fundo para auxiliar na diminuição dessas assimetrias entre os países, né? Então, os maiores países aportam mais e os menores países recebem para fazer diferentes projetos. E eles não são ligados à questão puramente econômica, né? Por exemplo, a expansão, no caso brasileiro, né, a expansão do tratamento de esgoto em Ponta Borã, no Mato Grosso do Sul, foi feito, foi realizado com financiamento desse fundo, que chama FOSEM. Então, assim, ainda que a gente não veja e se debata muito a questão econômica, com quem que o Mercosul está ampliando acordos, ou o que que o Brasil, o que que os países ganham com isso em termos de importação e exportação, o Mercosul tem outros órgãos internos de participação popular e de diminuição de assimetrias que impactam a vida das pessoas e às vezes a gente não tem esse conhecimento, até mesmo pela falta de expansão de acesso, né, a essas informações pelo bloco, né, pelos conhecimentos gerais em relação ao bloco. Por isso que é tão importante a gente estar debatendo isso aqui hoje. É, porque parece muito distante da população em geral, né, professor? As questões do Mercosul que são discutidas ali, entre os países membros, associados ou observadores, parece que tudo aquilo fica muito longe do povo mesmo, aquele que a gente está acostumado a conviver no dia a dia, a sociedade em geral. A professora Barba citou um ponto que eu acho que ele é crucial, a simetria entre os países. Essa é uma questão que dificulta e muito essa integração. Hoje, o país melhor de se viver é o Uruguai, a moeda mais forte do bloco é do Uruguai, e ele é um país com um PIB pequeno, né, se comparado com o Brasil. O PIB corrigido do Mercosul no ano passado foi de 3,3 trilhões de dólares. E se observar pelo vídeo que foi feito, diminuiu um trilhão de dólares nesse período da pandemia. Isso é muita coisa, é a metade da economia brasileira. Então, dentro do contexto que a professora Bárbara falou, e faço das palavras dela as minhas, se houvesse o melhor funcionamento daquilo que não está visível, que é o econômico do bloco, nós teríamos diminuído essa grande diferença durante a crise da pandemia. Então, a população só enxerga efetivamente, infelizmente é assim, aquilo que está visível. Não enxergamos toda essa pauta social, toda essa pauta da cidadania que teria que funcionar bem para que as pessoas consideradas, o cidadão normal de cada um desses países, sentisse o que é o peso de nós estarmos num bloco econômico. Um bloco econômico é uma coisa muito importante, mas ele precisa ser ampliado, ele não pode ficar simplesmente numa união aduaneira. Me corrija, professora Bárbara, que é de relações internacionais. Se ficar restrito a isso, vai ficar restrito somente no econômico. Isso é pouco. Eu queria que a senhora acrescentasse, viu, professor, até porque a gente está no finalzinho desse bloco, porque daí o professor citou a questão da moeda. A gente vai entrar nesse assunto, existe uma proposta para a criação de uma moeda única no Mercosul, exemplo do que já acontece na União Europeia, que é um bloco muito mais conhecido do que o próprio Mercosul, mas é para daqui a pouco. O que a senhora gostaria de acrescentar nesse bloco sobre a fala do professor? Eu acho que complementando a fala do professor Edson, para aquelas pessoas que não entendem sobre integração econômica, a gente falou aqui, zona de livre comércio, união aduaneira, são etapas de integração econômica, e cada etapa se torna um pouco mais complexa que a outra. Então, a primeira etapa seria a zona de livre comércio, no qual os países que se unem, eles eliminam as barreiras tarifárias e não tarifárias de comércio entre eles para favorecer a circulação de bens entre esses países. A segunda etapa, que é onde o Mercosul está, que é a união aduaneira. Em nosso caso, ainda ela é imperfeita. A união aduaneira, além de eliminar essas barreiras, ela também adiciona, ela adota uma tarifa externa comum para comercializar com países terceira parte, países que não fazem parte do bloco. E aí, claro, a gente tem uma terceira etapa, que é o mercado comum, apesar do objetivo do Mercosul era chegar nessa terceira etapa, que era, além de ter essa eliminação de barreiras, a tarifa externa comum, estabelecer uma livre circulação de bens, pessoas, serviços, capitais e de trabalho, que, claro, que não ocorre por inúmeros fatores. E, a partir disso, o aprofundamento disso seria a criação de uma união econômica com a harmonização de legislações nacionais, e aí, claro, já se aproximando do modelo que existe na União Europeia, e, por fim, uma integração econômica total, que pode, claro, implicar na adoção de uma moeda única. Então, assim, essas são as etapas que se chamam de etapas de integração econômica. Estamos de volta e hoje o Aparecida Debate fala sobre o Mercosul, o mercado comum do Sul. Participam do programa com a gente aqui em nossos estúdios, o Edson Querido, economista, coordenador do programa de pós-graduação estrito e lato-senso e pesquisador da Universidade de Taubaté, aqui no interior de São Paulo. E, pela internet, a Bárbara Neves, pesquisadora do programa de pós-graduação em relações internacionais Santiago Dantas, da Unesp Unicamp e PUC de São Paulo. Bem, antes da gente prosseguir com a nossa conversa, vamos entender melhor, então, essa proposta de criação de uma moeda única para os países que formam o Mercosul. Essa ideia foi defendida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva assim que assumiu o terceiro mandato e vem sendo debatida principalmente entre o Brasil e a Argentina. Veja aí. Desde que reassumiu a presidência do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva tem divulgado planos para, segundo ele, fortalecer o Mercosul. Ao lado do presidente uruguaio Luiz Lacali Pou, Lula afirmou que o bloco precisa discutir formas de garantir um acordo comercial com a China. O Mercosul também possui termos para um acordo comercial com a União Europeia. Mas, desde a pandemia, a assinatura está travada. Durante um discurso, Lula falou sobre a importância de modernizar o Mercosul, com acordos que possam trazer recursos a todos os países envolvidos. E quero dizer para o presidente que as ideias de discutir a chamada inovação ou renovação do Mercosul, nós estamos totalmente de acordo. Parte do plano do presidente do Brasil de modernizar o Mercosul está em criar uma moeda única para o bloco. Essa criação não afetaria, segundo Lula, as moedas de cada país, como, por exemplo, o real no Brasil. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu detalhes de como funcionaria essa moeda durante uma visita à Argentina. A ideia é que ela seja utilizada exclusivamente nas transações entre os países, reduzindo a dependência com relação ao dólar. Não se trata da ideia do ministro Paulo Guedes de uma moeda única. Se trata de nós avançarmos nos instrumentos previstos e que não funcionaram a contento. Nem o pagamento em moeda local, nem os CCRs dão hoje uma garantia de que nós podemos avançar no comércio da maneira como pretendem o presidente Lula e o presidente Alberto. O plano, no entanto, ainda é inicial e não há uma definição ou possível data de lançamento para a moeda. Vamos lá, então, falar da moeda única, essa proposta que está sendo defendida assim que assumiu o terceiro mandato o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Primeiro passo para a gente dar aqui. Como é que funcionaria essa moeda única? Que o ministro Haddad ali nem se referiu a uma moeda única. O que seria, então, essa proposta, professor? Vejam bem. Seguindo o mesmo raciocínio da professora Bárbara, fazer uma integração econômica tem que cumprir etapas. Moeda única é a última etapa. É a união política e monetária. Eu não vejo, no curto prazo e médio prazo, nenhuma condição macroeconômica de ter uma moeda única no mercado comum do Sul ou, então, na América do Sul. Primeiro, nós vamos começar pelas diferenças entre as moedas nacionais que não deixam de existir. Mesmo quando a moeda é escritural só para transações comerciais, a moeda precisa cumprir alguns requisitos básicos de sua funcionalidade. Que esses requisitos simplesmente hoje não existem. A Argentina teve, no ano passado, uma infração de 94,8%. O Brasil, 5,79%. Nós temos no Broco duas moedas extremamente fracas. Peso argentino e Bolívar venezuelano. Então, para, primeiro, unir os países sobre uma moeda única de transação sem extinção das moedas nacionais, é necessário que requisitos internos de política econômica sejam cumpridos em cada um desses países signatários. Então, essa ideia é uma ideia antiga. A professora Bárbara poderá cumprimentar. Isso já veio à tona desde que o Broco foi criado, lá em 91, a tentativa de se ter uma moeda única transacional para eliminar a parte da dependência que nós temos do dólar nas nossas transações internacionais e comércio exterior. Não, pode continuar, professor. Então, o que a gente enxerga hoje? O que a gente enxerga hoje é uma tentativa de socorrer países que estão com a economia falidas, criando uma moeda única. Sinceramente, isso é um perigo. Isso é um perigo em toda a união do Broco. Então, eu diria, primeiro, cada país tem que fazer o seu dever de casa, ajustar a economia internamente para depois nós pensarmos numa moeda única de transação, que hoje já tem até nome, né? A Sur, né? Como a moeda comum entre os signatários do Broco, que seriam os quatro, né? Uma vez que Venezuela está suspenso, e convidar os países que estão associados ao Broco a adotar a mesma moeda. Vamos fazer um paralelo para a gente poder entender, professor? Eu citei no final do último bloco a questão da União Europeia, que foi adotado o euro para todos os países. A grande diferença seria isso? A estabilidade que existe lá e que não tem aqui? Posso só fazer um concreto? Pois não, professor. A União Europeia é muito diferente do Mercosul. Lá foi adotado o euro como a moeda comum, que, inclusive, não extinguiu as moedas nacionais daqueles países que não quiseram adotar o euro. Não foi nada imposto, né, professor? Não foi imposto. E houve muita dificuldade na integração europeia, na funcionalidade do euro, principalmente naqueles países de economias mais fracas. Sim. Se foi difícil lá, a gente pode imaginar aqui, né, professor? Eu estou enganado? Não, eu faço as palavras do professor Edson, as minhas, porque realmente... A gente está com... Ambos... A União Europeia são... É a internet, a gente está pela internet, deu uma falha aí na comunicação, mas pode continuar que voltou, fica à vontade. Então, ambos os blocos, o Mercosul com a União Europeia, são processos muito distintos. Então, em primeiro lugar, claro, a moeda no Mercosul já é uma proposta muito antiga, inclusive o Paulo Guedes trouxe isso durante o governo Bolsonaro, essa história de criar uma moeda única que não anda para frente e não vai andar para frente. Por quê? E aí, fazendo um paralelo com a União Europeia. Porque para se criar uma moeda única, é necessário uma demanda para que ela seja criada. E atualmente, por exemplo, a União Europeia, o comércio intra-bloco, ou seja, a importação e exportação entre os membros desse bloco, é mais 60% do comércio total deles no mundo. Então, o comércio intra-bloco da União Europeia é enorme e é assim que tem que ser quando você avança uma integração econômica. Aqueles países, eles se protegem para que eles juntos sejam mais fortes diante de outros países do mundo, diante de outras indústrias, diante de outras produções. E no caso do Mercosul, hoje em dia, a gente não tem isso. Em primeiro lugar, porque as economias sul-americanas, elas não são muito complementares, elas são, em grande parte, competitivas. A questão agropecuária, o café, os minérios, o ferro. Então, tem essa dificuldade de se tornar, de mudar essa cadeia produtiva, de montar uma cadeia produtiva complementar entre os países do Mercosul, para que, de fato, a gente consiga aumentar o comércio intra-bloco e, aí sim, ser necessário ter uma moeda para que essas transações sejam facilitadas e fortalecidas para que o Mercosul seja um mecanismo de barganha, um mecanismo de negociação diante de outros blocos muito mais fortes que o nosso, como a União Europeia. Então, assim, são dois processos diferentes e, se a gente para para pensar, a gente está falando de assimetrias há pouco tempo atrás, a União Europeia começou a ter problemas econômicos quando certos países ingressaram à zona do euro, principalmente Grécia, Portugal, alguns países do leste europeu, por eles serem diferentes economicamente, falando, dos países centrais, da Alemanha, da França, da antiga Grã-Bretanha, que fazia parte do bloco e já não faz mais, o Reino Unido. Então, no caso do Mercosul, essa assimetria é ainda maior. Então, para chegar no nível de se criar uma moeda única, de ter essa estruturação, essa necessidade econômica para facilitar esse intercâmbio financeiro, é necessário diminuir essas assimetrias. Então, a gente está em vários passos atrás para chegar nessa moeda única. Pelo que entendi da Bárbara e do professor, a gente está longe, bem distante ainda, da implantação, de fato, dessa moeda única. Mas vamos pensar e imaginar que vai chegar esse dia, que a gente possa aí pensar que um dia nós teremos aqui no Mercosul uma moeda única. Nem assim o real deixaria de existir, que eu acho que essa é a grande preocupação para quem está em casa poder entender também o que isso representa para a economia de todos. A moeda única que está sendo ventilada não é uma moeda física, como é o euro. É uma moeda escritural, ela é só transacional para estabelecer um marco transacional entre os países signatários do acordo e seus associados. Então, ela funciona no interior do bloco. E como a professora Bárbara colocou, nós não temos um bloco ainda. Nós estamos em fase de integração de um bloco. Nós não podemos sair de uma união aduaneiras, que é o que nós temos hoje, e ir para uma união política e monetária. Isso seria um passo enorme. Nós não cumprimos ainda os requisitos de um mercado comum. Enquanto união política e monetária é a ampliação do mercado comum, mais com a inserção monetária no processo. Então, concordo com a professora Bárbara, é a longo prazo isso. Vamos ter que discutir num momento, com toda a certeza. Mas o que nós não podemos é colocar essa pauta, no meu entendimento, nesse exato momento, quando não há clima, não há condições econômicas, políticas e até mesmo sociais para isso. O senhor diria que há muitas diferenças econômicas, a Bárbara até citou, o próprio senhor falou sobre o assunto e também divergências grandes políticas entre esses países. Sim, um exemplo típico, me corrija, professora Bárbara, foi um dos signatários do acordo, quando nós estávamos exportando a linha branca de eletrodoméstico, dentro dessa tarifa, vamos dizer, acordada, e simplesmente ela quebrou esse posicionamento e colocou tarifas adicionais em cima das nossas exportações. Isso já aconteceu em algumas oportunidades no Mercosul, não pode acontecer isso. Não poderíamos estar com essa condição. Então, a gente estaria atropelando o processo. Então, vamos devagar, o real não deixa de existir, peso argentino não deixa, peso uruguai não deixa. nenhuma das moedas deixarão de existir. Essas divergências, Bárbara, ficaram mais acentuadas nesses últimos anos? Isso também afastar um pouco essa unidade do bloco? O bloco passa por fases. Então, nos anos 90, quando ele foi criado, a gente tem um impulso, esse engajamento dos países, essa positividade de que eles se tornariam um mercado comum. E, claro, a gente tem, no final dos anos 90, 94, uma crise do México, depois 97, a crise da Coreia do Sul. Isso vem para o Brasil, a crise do Real nos anos 2000, a crise da Argentina em 2001. Todo esse cenário, ele vai dificultando uma integração econômica. Nos anos 2000, a gente teve uma nova, uma reavivação desse processo, incluindo pautas sociais, a questão da cidadania que já foi mencionada, a inclusão da sociedade civil na discussão, ainda que de maneira consultiva. Então, existem momentos de maior avanço desse processo dentro do Mercosul e maior retração. E é claro que isso tem a ver com a questão política. O Mercosul, de maneira geral, os países, os governos, eles têm, no Mercosul, dois tipos de expectativas diferentes. Existe um grupo político que vê no Mercosul a necessidade de se manter simples, com uma zona de livre comércio, somente para facilitar o comércio já existente entre os países, mas focar no bloco como um meio de se inserir internacionalmente, ou seja, uma visão mais global do Mercosul, como um mecanismo para inserir esses países no sistema econômico internacional, com outros países, com outras alianças. Existe um outro lado, que é aquelas pessoas que veem que o processo necessita aprofundamento para, claro, aí garantir toda essa questão econômica, garantir direitos para as pessoas nesses países, benefícios dessa integração econômica. E aí, é claro, que o processo teria que ser aprofundado, cumprindo com todas as promessas, com todos os acordos, requerimentos, e aí, claro, aprofundando essas etapas. Então, essas mudanças políticas que a gente vê no continente, seja para o aspecto mais da direita, como para o aspecto mais da esquerda, acaba fazendo com que o Mercosul fique num limbo de qual é o objetivo do bloco. Alguns países querem uma coisa, outros países querem outra. E aí, acaba faltando consenso para o bloco avançar. Vai se tornar mais simples ou vai se tornar mais profundo? Vai agregar mais? Vai trazer maiores benefícios para a população? Quais serão as pautas disso? Então, a questão política afeta muito e os últimos anos foram muito difíceis para o Mercosul, exatamente por esse desencontro. Nós tínhamos países da esquerda, principalmente no caso da Argentina, países da direita, com o presidente Bolsonaro e depois no Uruguai, o Luiz Lacalipou. E esses desencontros, eles são muito impactantes porque o Mercosul, ele é um bloco que se diz intergovernamental, ou seja, ele depende dos presidentes e dos países decidindo ali. É diferente da União Europeia. A União Europeia, ela é um bloco supranacional. Ela tem instâncias que estão acima dos governos nacionais dos países europeus. que, então, quando tomam decisão, ele deve ser mandatório para todos os países, independentemente do que esteja acontecendo dentro daqueles países. Então, o Mercosul não existe isso. Depende de que cada país vá lá, negocie, encontre consenso e depois internalize as decisões em cada legislação nacional. Então, é um processo totalmente político e dependente da vontade dos governos executivos que estão em poder na América do Sul. Estamos de volta com a Aparecida Debate. Hoje, falando sobre o Mercosul, participam do programa com a gente aqui em nossos estúdios, o Edson Querido, economista, coordenador do programa de pós-graduação estrito e lato senso, pesquisador da Universidade de Taubaté, no interior de São Paulo. E, pela internet, a Bárbara Neves, pesquisadora do programa de pós-graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas, da Unesp, Unicamp e PUC de São Paulo. Bem, a gente está caminhando agora para o final desse programa de hoje e a gente espera estar esclarecendo você e de casa sobre o significado. A gente sabe, né, professor, que é muito complicado. Quando a gente fala de economia, de relações internacionais, parece um pouco distante da população em geral, mas o nosso objetivo, o nosso desafio é exatamente esse, aproximar aí a sociedade, a comunidade desses assuntos que são importantes e que interferem no dia a dia assim das pessoas, não é? O Mercosul, como é que interfere no dia a dia do brasileiro? Veja bem, tirando os viés ideológicos que os países têm e, inclusive, as suas diferenças de objetivo, o Mercosul deveria ter uma importância muito mais relevante na vida do cidadão comum. ou seja, uma pauta de produtos mais baratos, mais acessíveis, universidades, um sistema de ensino mais apropriado, tanto público quanto privado, estaríamos nessa pauta, nós temos países signatários do acordo que produz, principalmente no setor agro, bens dos quais nós não temos grande fator de competitividade e essa integração verdadeira traria a nossa indústria, traria o nosso setor de agronegócio muita competitividade e, principalmente, nós estaríamos já que colocando numa pauta de direcionar o Mercosul para os negócios na Ásia, principalmente com a China, daria não só ao Broco como um todo uma maior importância, ainda que a gente tenha uma perda da autonomia comercial, mas o cidadão estaria vendo melhor esse processo acontecer. E, muito importante, apesar de as nossas fronteiras se passarem apenas usando a nossa identidade, a identificação funcional, nós deveríamos ter realmente o livre trânsito de mercadoria, de capitais, de pessoas, de tecnologia e troca de conhecimento, porque a diversidade cultural é muito importante num processo de integração econômica, social e política. Então, a questão europeia, uma das grandes forças da integração europeia foi justamente pela via da diversidade cultural, que nós, aqui na América do Sul, temos uma grandeza nesses termos e nós não usamos isso. nós não estamos utilizando verdadeiramente dos vetores de crescimento que poderia alavancar o Broco. Então, o cidadão comum, primeiro, é esse entendimento, essa dificuldade de entendimento do que é um mercado comum. Até porque, muito da mídia não esclarece, prefere esclarecer, às vezes, a União Europeia, que está fora da nossa realidade, como a professora Bárbara colocou, é outro nível, é outra dimensão, não se compara o euro com o sul. São coisas distintas. Ficou bem claro na explicação do senhor, também da Bárbara, essa distância que existe do que é para nós a realidade do que é a realidade lá do outro lado, que é a União Europeia. Agora, vou só lembrar aqui, porque, para mim, a impressão da presença do Mercosul no Brasil, de uma forma até simbólica, são as placas dos veículos, que são colocadas nos veículos novos. É somente isso que a gente pode notar a presença efetiva do Mercosul aqui para o brasileiro comum, digamos assim, Bárbara? Como o professor Edson estava mencionando, a primeira coisa que vem à mente quando a gente pensa no Mercosul é, posso viajar para a Argentina só com o meu RG? Então, essa é a primeira questão que diz respeito à circulação de pessoas, o reconhecimento dos documentos nacionais pelos países membros do Mercosul. Então, existe um estatuto da cidadania do Mercosul que traz alguns elementos que impactam diretamente no dia a dia das pessoas e dos cidadãos mercosulinos, dos países do Mercosul. Entre eles, essa questão de circulação, você poder entrar num país sem precisar de visto ou mesmo precisando de visto caso você vá trabalhar no país, você não tem custos por conta dos acordos feitos dentro do Mercosul entre esses países. Então, também tem essa facilitação consular. Uma outra coisa que impacta o nosso dia a dia que é muito interessante é o benefício à justiça gratuita e assistência jurídica dentro dos países partes. Então, você está morando no Uruguai, aconteceu algum problema, você precisa de assistência jurídica gratuita. que no caso do Brasil, se comparado, seria o papel da defensoria pública no país. Você tem direito a acessar essa justiça gratuita por conta do Mercosul. A mesma coisa, a seguridade social. Para quem não sabe, essa pessoa cruza a fronteira, trabalha um pouco no Paraguai e aí recolhe a Previdência no Paraguai, aí volta para o Brasil e recolhe no Brasil. E aí, eu posso me aposentar? O Mercosul garante que sim, você tem direito, a pessoa que acaba recolhendo a Previdência em diferentes países, porque trabalhou em diferentes países, tem direito de se aposentar integralmente, mesmo tendo, contribuindo em diferentes países. Os países se unem e eles garantem essa Previdência de acordo com a regra de cada país. Então, claro, dependendo em que país a pessoa vai se aposentar, mas isso está garantido. a educação, que eu acho que é o mais visível, seria essas trocas entre as universidades. Então, nós temos professores de outros países do Mercosul que vêm para o Brasil em acordo comum por causa do Mercosul, alunos que vão e vêm. Então, tem essa troca entre alunos dentro do Mercosul e principalmente, por exemplo, a gente vê nesses últimos anos uma crescente demanda de brasileiros que querem fazer medicina, mas têm dificuldade em fazer medicina e etc. no Brasil e vão fazer medicina no Paraguai, na Argentina. O título deles de graduação ele é reconhecido pelo Brasil, ainda que, claro, eles tenham que fazer a prova nacional de medicina e etc. Mas o Mercosul garante que, independente de onde você tirou seu título de graduação, ensino médio, ensino fundamental, todos os países devem reconhecer o seu título, essa sua formação. Então, existem várias questões que ainda que não sejam demandadas por um público geral recorrentemente, acaba influindo sim na vida das pessoas. Você pode pegar o seu carro, agora com a nova placa do Mercosul, e viajar para a Argentina, para o Uruguai, isso não tem um problema. Essa cooperação no âmbito do transporte garante que você, com a sua CNH, já possa dirigir um veículo, seja o seu veículo, seja outro veículo, nos países do Mercosul, sem ter que tirar aquela CNH internacional. Então, assim, são vários os fatores em vários setores, desde a educação até o comércio, a questão judicial, que impactam na vida das pessoas dentro do Mercosul. Eu acho que ficou bem claro agora, como você tinha dito agora há pouco no bloco anterior, se eu não estou enganado, que falta, na verdade, professor, a informação, para a gente poder conhecer um pouco mais o Mercosul. O senhor concorda? Concordo. A informação e políticas públicas, elas andam juntas. Quando eu não tenho políticas públicas, políticas de relações internacionais, como a professora Bárbara citou, claro, as informações não fluem. quando se compara Mercosul com União Europeia, querem comparar alguma coisa que tem uma tradição milenar com o nosso que temos pouco mais de 600 anos de existência. Então, nós somos países jovens ainda, países ainda com a cidadania em construção em todos os países. E, de vez em quando, os governantes ainda se colocam numa posição de muito a revista, uma posição muito defensiva em relação ao próprio Broco. E aí, piora as condições de divulgação das informações que seriam necessários chegar ao cidadão comum, como a professora mesmo diz. Nós mesmo assinamos um tratado onde nós dizemos que o título adquirido num país integrante do Broco, nós reconhecemos assim. Não é bem assim. Nós vamos ter que tramitar ele aqui, professora Bárbara, validar ele aqui e se aquela universidade, aquele colégio, aquela instituição que foi colocada a validação no seu entendimento, dizer que não é válido, não é válido. Então, esse é o primeiro exemplo de como impacta a vida de alguém. Sim, precisa caminhar muito ainda. Agora, qual o papel que o Brasil ocupa hoje no Mercosul? É um papel de liderança? Com toda certeza, o Brasil é o país líder do Mercosul e se nós tivéssemos que, abre aspas, culpar alguém, nós culparíamos o Brasil. Porque o Brasil é a maior economia, vejam, o Mercosul tem 3,3 trilhões de dólares, 2,3 trilhões de dólares é a economia brasileira. Então, nós estamos entre 60% e 70% do peso do Broco, do PIB global no Broco é do Brasil. Então, o Brasil tem que assumir essa liderança, ele tem que eliminar esses empecilhos todos, esses trames burocráticos todos e assumir a liderança frente ao Broco. Quando eu citei o Uruguai como o melhor país para viver porque a criminalidade abaixa, a moeda como a mais forte do continente e é a mais forte do continente, porque valorizam a moeda, trabalham a moeda, tem políticas melhor definidas. Nós não temos isso. Então, essa é a nossa grande dificuldade. Agora, esse papel de liderança só vai se consolidar na medida também que nós, como país, ingressarmos com a firme decisão de construir um Broco comum no Sul. Enquanto ficar só na discussão política e de relações exteriores e dos discursos aqui e acolá, essa integração não vai acontecer, no meu entendimento. Pelo que eu vi, você concorda, não é, Bárbara, que o Brasil ocupa hoje um papel de liderança. Então, a partir disso, o futuro do Mercosul vai depender muito do que o Brasil vai dizer e para que caminho o Brasil vai apontar o mercado comum do Sul? Bem isso. O Brasil, na verdade, ele deixou de ser liderança nos últimos governos, desde o governo Temer, e fez uma pressão enorme para que o Mercosul retrocedesse a margem do comércio e deixasse de ser o que ele é. Então, na verdade, o futuro do Mercosul é reconstruir o que foi desconstruído nos últimos anos, essa falta de consenso, essa falta de diálogo, a gente teve várias inconvenientes entre Brasil e Argentina, com falas do ex-presidente, com o presidente Alberto Fernandes, da Argentina. Então, assim, existe um distanciamento que agora vai ter que ser desfeito. Então, vai ter que ser retomado esse papel de liderança que o Brasil já teve e deve ter dentro do Mercosul e esperar que o Brasil assuma esse caráter de liderança, porque, afinal de contas, o Brasil, apesar de ser a principal economia, ele também é o principal beneficiário do Mercosul. Quando se vê o quanto que o Brasil ganha exportando seus produtos para os seus vizinhos, o Brasil, ele tem no mercado comum do Sul o principal destino de seus produtos industrializados, de seus produtos de maior valor agregado. Então, se o Brasil pensa em constituir um espaço para avançar sua economia, modificar sua produção e não depender mais dos commodities, que, claro, a gente tem visto aí a sua flutuação, como isso impacta na economia de um país, o Brasil precisa repensar a maneira na qual ele investe a sua indústria para exportar bens de maior valor agregado. Então, hoje, a principal competição do Brasil na América do Sul é a China, depois os Estados Unidos. Então, a estrutura do Mercosul, ela é benéfica para o Mercosul, até mesmo para ele garantir o mercado que ele já tem na região. E, claro, que existe uma demanda nacional muito importante da Confederação Nacional da Indústria, por exemplo, para que o Brasil avance no Mercosul, se integre, porque os ganhos da indústria do país é muito grande e, se o Brasil deixa de exportar para os países do Mercosul, ele vai acabar perdendo o mercado e vai ficar somente exportando bens agrícolas. Claro, ainda que garanta um PIB, isso é limitado no futuro, não traz o valor agregado, não traz a industrialização para o país, desenvolvimento, tecnologia, avanço na educação e na ciência que é tão importante para sair do subdesenvolvimento, ou seja, se fala tanto da União Europeia, mas se faz pouco para se tornar uma. Bárbara, nosso tempo está acabando, professor, em poucas palavras, eu vou deixar essa palavra final para o senhor. Existe futuro para o Mercosul aqui na América do Sul? O mercado comum do Sul depende de quem e do que? Existe, sim. Eu acredito que o Mercosul é uma grande iniciativa desses quatro governos iniciais. O que precisa é eliminar essas divergências, essas incoerências e essas assimetrias para que o mercado se consolide. Nós temos grandes, são grandes vantagens estarmos no Mercosul. E só fechando a fala da professora Bárbara, um exemplo diz que nós perdemos o protagonismo como o maior país exportador para a Argentina para a China nesse último bienio. Isso não poderia ter acontecido. Isso mostra, assim, um país não basta ser grande, ele precisa ser importante, ele precisa ter uma integração com os países menores, reconhecendo também a fragilidade desses países menores e até ajudando. Minha palavra final, o Brasil precisa ser líder e não financiador de países integrantes do Broco. Está aí, assim, encerramos o aparecido debate, falamos hoje sobre o Mercosul, Mercado Comum do Sul, bloco econômico formado pelo Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, além de outros países associados e observadores. Foi criado oficialmente em 1991 com a finalidade de aumentar a oferta de emprego e renda, melhorar a produtividade e intensificar as relações econômicas entre os países que fazem parte dele. É muito parecido com outros blocos no mundo, de diferente apresenta características próprias da região sul-americana. Contamos com a participação aqui em nossos estúdios, agradeço novamente o Edson, querido economista, tem mestrado em Economia do Trabalho e da Tecnologia pela Pontifícia Universidade Católica a PUC de São Paulo, doutorado em Engenharia Aeronáutica e Mecânica e pós-doutorado em Gestão da Inovação Tecnológica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ou Ita também, é coordenador do Programa de Pós-Graduação Estrito e Lato Censo e pesquisador da Universidade de Taubaté aqui no interior de São Paulo. Agradeço muito pela presença novamente aqui no Aparecido Debate. Pela internet, a Bárbara Neves, pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas da Unesp, Unicamp e PUC de São Paulo, é estudiosa sobre a infraestrutura regional na América do Sul, integrante do Observatório do Regionalismo. Muito obrigado também, Bárbara, novamente pela presença aqui em nosso programa e se você quiser rever esse programa, até mesmo compartilhar com a sua família e amigos, acesse aí o canal da TV Aparecida no YouTube e quando fizer comentários em nossas publicações, utilize a hashtag Aparecida Debate que vai ficando por aqui desejando para você bom descanso, uma boa noite, até a próxima terça. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto